Música Vamos enfrentar nossos desafios? Quem entende como são as nossas sombras? Todos nós temos lado luz e lado sombra E no dia a dia, como nós estamos muito focados na ligação material Nós não podemos deixar as sombras nos guiar Seja qual for a experiência que estivermos passando Nós temos que manter um controle sobre nossas sombras Às vezes a gente fica com um sorriso meio amarelo Mas mesmo assim, nós precisamos controlar O que nós vamos transmitir para o mundo Porque quando perdemos esse controle E as nossas sombras atuam Seja no relacionamento, no trabalho Mas a gente vê a nossa volta, às vezes, só sombra E aí, a gente não consegue transpor Por isso que a gente acha que tem amor Mas amar os nossos inimigos É muito complicado Então, nós temos que estar abrindo amor A todo momento Eu digo por mim Os ataques É diário Mas antes de qualquer reação Quando a pessoa é opositora a mim Aí é que eu paro Falo Agora é hora De vencer Com amor E é incrível como a pessoa se surpreende Ela sempre espera um ataque Às palavras que nos falaram Ou alguma reação Ou alguma reação que elas tiveram Elas estão prontas para a gente atacar Quando você entra com amor Aí sim Você quebra Qualquer intenção contrária É uma possibilidade muito boa Para nós treinarmos Lidar com as nossas sombras Aí A pessoa vai Vai falar Nossa Essa pessoa aí não é normal Mas funciona Muito Então Vamos para algumas práticas básicas Que podemos executar Para vencermos mais facilmente as nossas sombras Nós Precisamos agradecer Dez minutos depois que acordar E Dez minutos antes de dormir Agradecer 30 vezes Por cada valor Que recebermos E por cada conta que pagarmos Organizar nosso quarto Priorizando as gavetas Ter nossas peças Ter nossas peças íntimas Selecionadas Nada de coisa velha Não assistirmos Novelas Filmes E noticiários violentos Ter um corpo saudável Vencendo o lobo da gula Não reclamar Não praticar Maledicências E praticar Atividade física Diariamente Para vencer a preguiça Livrar dos nossos Lixos emocionais Perdoando e nos Perdoando sempre E praticar a virtude De desapegar Do passado Porque Muitas vezes Nós colocamos Somente o dinheiro Como principal Objetivo Então Muitas coisas Não dão certo Na vida Porque nós temos Muito mais vontade De comer E dormir Do que correr Atrás dos nossos sonhos Querer Querer não é suficiente Contemplar É bonito Mas não nos traz Realização Para conseguir Conquistar Nossos objetivos Devemos Deixar Eles existirem Nós E começarmos A viver Nos levantarmos Do sofá E criarmos Movimentos Em direção Ao alto Não é importante As dificuldades Nem as barreiras É hora De agir E lutar Não podemos Parar no tempo O homem Que para No tempo Vão ver Que As coisas Não serão Resolvidas Perto De quem Não parou Aquele Que não parou No tempo Ele Jamais Será Alcançado Não importa O tamanho Do seu Inimigo E nem as dores Que estivermos Passando No caminho Porque no final Vamos conseguir Não podemos Estar Esperando Receber Para Depois Dar Essa é uma Tônica Normal Na nossa Vida Mas Temos Que estar Prontos Para dar Para Estarmos Prontos Para Receber Então Essas Passagens Falam Um pouco Do quanto Nos deixamos Levar Pelas Nossas Sombras Então Fica aí Mais Essa Reflexão Então Tchau Tchau